Música Fascista morte Fascista morte Fascista morte Música 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 Só se machando, entre mocores ou o manos 100 reformadas de mentes vazias Vargas nos finados, dando a vida Fertida no inferno da última guerra Música Fascista morte Fascista morte Fascista morte Martini já mordei Música E todos os bandidos, com as ferramentos E de novo ar, nós fazemos a morte E todos os bandidos, com as ferramentos E de novo ar, nós fazemos a morte E de novo ar, nós fazemos a morte Música 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 Música